Agora o assunto é Copa Sul-Americana, ontem três brasileiros jogaram. Vamos começar então falando da vitória do Corinthians diante da Universidade da Chile por 2 a 0 com gols do Jadson e do Rodriguinho. O técnico Carilli comentou sobre essa vitória. A vantagem ela é grande sim, mas não podemos pensar em tranquilo lá. Já sabemos que vai ser uma pressão muito grande, uma equipe que propõe jogo, que coloca a bola no chão. Então agora voltamos a pensar no Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil. E 10 de maio, essa partida lá de volta, mas a vantagem ela existe sim. Ainda mais que não tomamos gol em casa, a gente sabe da importância do gol qualificado. É uma vantagem muito grande, mas não podemos ir tranquilo para lá. A gente poderia ter ampliado, mas está um grande resultado, a equipe está de parabéns, mas nós sabemos que tem ainda mais 90 minutos ainda e a gente tem que estar concentrado quando tiver o próximo jogo. Não poderia ter começado melhor a Copa Sul-Americana, né André? Jogar contra os chilenos da Universidade de Chile não é fácil? Não, não é fácil. O jogo começou muito difícil. O jogo começou pegado. Era só eles que tocavam na bola. Era só a Universidade de Chile criando as oportunidades. O Corinthians tentava atacar e não conseguia, mas aí depois com o decorrer do jogo, o Corinthians foi encontrando espaço. O que é isso? É o trabalho do treinador. Então aí o Corinthians conseguiu encontrar os espaços e conseguiu a vitória. E você concorda com ele? A vantagem é boa? É válida? É válida. A vantagem é muito grande. Agora quem vai ter que correr atrás é a Universidade de Chile. E aí eles é que estão achando difícil agora.